Olá, bom dia a todos. Começa agora ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, entrevista coletiva a ser concedida pelo presidente da casa, o presidente do professor Jesus. Já aproveito, peço para o professor Jesus, para entrar e ocupar a mesa, começar a ocupar a mesa com o professor Jesus. Quero agradecer a audiência de todos os telespectadores, agradecer a presença de todos os jornalistas, Daqui a pouco dominaremos todos os presentes, inclusive passaremos algumas regras do debate para que sejam seguidas. Para fazer companhia ao presidente da casa, ali na mesa, peço a presença do vice-presidente, doutor Laércio Sandes, por favor. Põe a mesa. Pedir também a presença do secretário-chefe de gabinete, doutor Anderson Rodrigues Mello. O secretário de administração e finanças, doutor Eldon Luiz Fiorin. Secretário de assuntos jurídicos, doutor César Sansoniuk. E o diretor de compras, licitações e contratos, doutor Iarria Salem. Certo, agradecer então a presença aqui dos nobres colegas jornalistas. Não só colegas de profissão, mas amigos também, muito obrigado pela presença. Hoje trataremos de assuntos bastante importantes, que devem ser chegados, levados à população. Agradecer a presença do Eurico Cruz, jornalista da Folha Metropolitana. O Antônio Boaveitura, do portal Guarulhos Web. E a Rosana Ibanez, do jornal Guarulhos Hoje. O Rodrigo Souza, jornalista da cidade de Guarulhos. E o Valdir Carleto, da revista Weekend. E do portal Clique Guarulhos, também jornalista Sávio Júnior. E demais jornalistas, assessores de vereadores, enfim, todos os colegas de profissão. E uma saudação também ao pessoal técnico da TV Câmara. Vamos lá, gente. Rapidamente, antes de que eu passe a palavra para o presidente, só combinar com os jornalistas que a entrevista coletiva se dará da seguinte forma. Assim que o presidente fizer suas considerações iniciais e o nosso vice-presidente, a palavra volta a mim, que aí cada jornalista terá direito a fazer uma pergunta e direito a uma réplica. Então, o jornalista, na ordem que eu for chamando, por favor, utilize aquela tribuna. Faça a pergunta, deixe as pessoas responderem. E se quiser fazer alguma réplica, terá direito. Não será permitido o debate. Então, na eventualidade de uma terceira pergunta, não será possível. E aí, a hora que todos os citados aqui fizerem as suas perguntas, nós veremos o horário, veremos se tudo foi dito. Aí, conforme a vontade do presidente, a gente vê o segmento que será dado. Então, com a palavra, presidente do Poder Legislativo de Guarulhos, vereador professor Jesus. Bom dia a todos. Agradecer a todos da imprensa, a da escrita. Nós é o momento ímpar deste dia, para que possamos aí prestar alguns esclarecimentos, mediante ao meu mandato também, a esse semestre, como presidente dessa Casa de Leis. Eu quero falar sobre dois assuntos que, na realidade, acho que tem padalado ultimamente a cidade de Guarulhos, ou seja, um assunto que realmente tem sido muito comentado, é sobre a reestruturação de cargos, ou seja, a reestruturação da casa. E também quero falar sobre os contratos que nós temos na casa. Então, primeiramente, falando sobre a questão, o quadro da reestruturação da casa, eu quero deixar claro, porque muitos jornalistas sempre me perguntam, professor, como está, como foi o primeiro semestre? E hoje nós queremos dar essa coletiva para mostrar para vocês o que realmente nós fizemos para que pudéssemos melhorar aí o Poder Legislativo. Então, veja só, este ano, 2015, eu tomei posse como presidente dessa Casa de Leis. Lógico, como qualquer outro presidente, ele precisa tomar conhecimento das coisas que permeiam a casa. Então, quando nós assumimos, eu pedi para que nós liberamos aí uma portaria, para que tivesse um grupo de estudos e para que nós pudéssemos observar o que nós poderíamos fazer para reduzir os gastos da casa. E esse grupo, realmente, eles trabalharam com afinco. Após três meses, aí nós montamos, o pessoal começou a estudar, nós temos aí o financeiro, o senhor Eldon, o Fiorin, o Anderson, o doutor César, o Ierra de Compras, todos os diretores, secretários, trabalharam com afinco. Nós tivemos um grupo que, na realidade, o pessoal vieram trabalhando para mostrar aí uma economicidade para a nossa casa. Então, veja só, quero dizer que, na realidade, um dos casos que tem repercutido muito no nosso município, são a questão da reestruturação dos cargos. Nós sofremos três adins, e essas adins, na realidade, quando cheguei, eu pensei, poxa, nós precisamos montar um grupo também de estudo. Nós montamos aí com alguns vereadores, até já aproveito o ensejo para agradecer aos vereadores dessa casa, que também trabalharam com afinco, realmente nos ajudaram. Aqui está o meu vice-vereador, o doutor Lércio Sandes, que também esteve presente nessa comissão de estudo. O vereador também que nos ajudou, o Marcelo Seminaldo, o vereador Gutt, o vereador americano, todos os vereadores ajudaram. Realmente, todo mundo teve a sua parcela, teve a sua participação. E nós, analisando, estudando, vimos que realmente precisávamos de ter uma economia na nossa casa. Quero agradecer também à doutora Fernanda, ao doutor Rafael, que trabalhou brilhantemente. Brilhantemente, também o secretário Anderson, o senhor Weldon Fiorin, o secretário Sérgio De Boni, o diretor Iarra e a todos. E veja só, gente, nós tivemos aqui, entre talvez extinção e alteração de cargos, só para que vocês possam observar. Agora, no mês, digamos, desse ano, desse ano de 2015, nós vamos ter uma redução de gasto de 2.520.000 em redução, ou seja, economia em questão salarial. Ou seja, 2016 vai chegar na faixa de 5.700.000, dando um total aí de 8.200.000. Eu quero deixar claro, isso só na questão de cargos. Deixar uma outra coisa bem clara também, que eu sei que muitas vezes a imprensa, ela é boa, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes tenta sensionalizar. Essa semana, talvez, colocou que o presidente quisesse driblar a justiça. E, na realidade, se vocês pegarem bem a teoria, o teor do projeto, está lá acerca de 25 cargos. E, como professor de língua portuguesa, a palavra acerca, ela vem do latim, que significa cercare, significa aproximadamente de. Eu não disse que era, eu não fui enfático dizendo são 25, eu disse acerca de. Quando eu digo acerca de, essa palavra vem do latim, significa cercare, é aproximadamente de. Então, veja só, nós tivemos aí essa redução, que totalizou isso. Nós também tivemos o resumo dos contratos, que eu, na realidade, acabei também não renovando, como nós temos aí webline, não renovei. Nós temos também LabFix, e nós temos aí ClassServe também. E nós temos alguns que é Steno e Sino, que está também próximo a vencer, que bem provável também nós não renovaremos. Então, veja só, nós temos aí um resumo também, que nós, neste ano de 2015, aproximadamente 3 milhões e 800, que nós vamos ter de economia. Depois, para o ano de 2016, em questões de contratos, 9 milhões e 400. Então, dando um total, entre questões de cargos, em extinção e alteração, e também dos contratos, é um total de 13 milhões e 200. Ok? Era isso que eu queria explanar. Eu também quero passar para o meu vice, doutor Lércio. Qual a palavra, então, vice-presidente, doutor Lércio Sanzs? Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar presente aqui com o nosso presidente, para ajudá-lo, como tenho predisposto, desde que aceitamos o encargo de ele estar presidente, eu primeiro vice, o vereador americano que não se encontra, que é o segundo presidente. E dizer que, da minha parte, eu tenho procurado colaborar dentro do meu conhecimento e trazer as ideias que eu acho coerente, na medida do possível, até contrariar algumas opiniões que, a meu juízo, ela pode trazer problema para casa, como sempre vem trazendo ao longo desses 20 anos, com diversas ações judiciais. Como é o caso que o nosso presidente acabou de falar, relativamente à extinção de alguns cargos, procurando trazer a situação mais para a realidade do nosso país, a realidade local. E ele tem feito muito esforço, esforço esse que talvez não foi possível nos anos anteriores, por outros motivos, mas que vem de encontro aos interesses locais. E dizer o seguinte, muito se especula a relatividade, a proporcionalidade de cargos comissionados da Câmara Municipal aos cargos efetivos. A gente tem que observar com alguns conceitos técnicos, o mesmo percentual que se aplica de conforme a legislação impõe para o serviço no executivo, não deve ser observado para a Câmara Municipal. Vejam que a Câmara é composta por detentores de mandatos, os quais precisam necessariamente ter pessoas das suas respectivas confianças. Não dá para que estes cargos, os assessores dos vereadores, sejam cargos de carreira. Então, por si só, esta questão a gente já consegue argumentar de forma até que técnica, que não teria uma certa proporcionalidade ao que se impõe um determinado percentual dos concursados aos comissionados. Agora, se você pega a gestão da Câmara Municipal, hoje você tem aí uma relatividade de praticamente 50% para os que são efetivos. Então, enxerga-se que esta proporção tem muito que sido obedecida. E é este o propósito dessa gestão, trabalhar com transparência, sempre procurando dar informação e prestar informação no que é do interesse da cidade trabalhar as limpas. É uma outra questão que a gente acha que deve, o nosso presidente falou e deve se enaltecer, é a questão destes contratos. Eu fui um dos vereadores que muito combateu a questão da Sino. Sino foi uma empresa contratada para consolidar, estar na lei do município, consolidar, ou seja, sintetizar todas as leis existentes das últimas décadas em um único código, código de postura, código de trânsito, código ambiental, código sanitário, para que isso facilite aos leigos, os técnicos interessados em buscar consulta. Então, cabe à Câmara concentrar tudo isso em um único código e esta empresa foi contratada com esta finalidade. No entanto, a mesma não vem atendendo as expectativas da cidade, as expectativas da casa, haja vista que são em torno de 17 códigos, 17, 20 códigos, não lembro o número exato, e uns três códigos recentes, nós já votamos nessa casa, foi para a sanção do prefeito, o prefeito vetou e nós tivemos que derrubar o veto. Entendo que talvez o executivo não analisou a questão com muito cuidado, talvez faltou algumas tratativas para acompanhar essa questão, mas de qualquer modo, quem é o responsável direto é a empresa que foi contratada, que me parece que não atendeu todos os pontos ali destacados. De qualquer forma, o nosso presidente está tomando a providência com relação a essa empresa, então é de grande valia, vamos buscar responsabilizá-los no que é da atribuição deles, é muito pertinente, assim como a Ebiline, uma empresa de serviço de informática, que ao que parece não atendeu e não as expectativas do que se predispôs a fazer. Então, vocês vejam que é tudo transparente, procurando dar publicidade a essas ações e explicando o porquê. Então, eu creio que essa presidência está de parabéns, eu acho que é esse o propósito, é isso que a população espera, a gente usar os recursos públicos com responsabilidade e ao bem da população. Então, é isso, presidente, estou aí para esclarecer o que for necessário. Obrigado, vereador. Quero registrar a presença do colega jornalista Martinho Rizzo, do programa TV Cidade e da TV Guarulhos, obrigado pela presença. E outro senhor para a senhora que está em casa, e lembrar a todos que... ...que estamos ao vivo, transmitindo a coletiva de presença, os temas debatidos, os temas colocados, são as medidas econômicas e a reestruturação administrativa da casa. Rapidamente, então, a partir de agora, eu chamarei jornalista por jornalista, os que forem chamados, por favor, se dirijam à outra tribuna, cada um terá direito a fazer uma pergunta, que será dirigida diretamente ao presidente, caso o presidente queira, pode pedir também a opinião, e a resposta do seu vice-presidente e de demais secretários, e terá direito apenas a uma réplica. Então, fez a pergunta, respondeu, tem direito a falar mais uma vez, se quiserem, e depois volta para mim, e vamos chamando todos os jornalistas na sequência. Combinado? Então, de uma forma aleatória, aqui não vamos colocar, eu acho que pela, um nobre amigo jornalista, Valdir Carleto, um jornalista mais tradicional dessa idade, que pode nos dar a honra de começar. Por favor, Valdir Carleto. Lembrando que o Valdir Carleto, está representando aqui a revista Weekend, e o portal Clique Guarulhos. Bom dia a todos. Bom, com relação a esses contratos que estão sendo encerrados, presidente, qual o critério que vai haver? Esses serviços estão sendo considerados desnecessários, ou essas empresas serão substituídas por outras empresas? E caso elas venham a ser substituídas, que critério que será adotado para a contratação? Qual a palavra, presidente? No momento, primeiro, bom dia, Valdir, é um prazer estar aqui, nessa manhã, recebê-lo aqui nessa Casa de Leis. As empresas que foram, na realidade, que nós não renovamos o contrato, na realidade, assim, a atual conjuntura, atual momento, é um momento de economicidade. Vendemos que o país passa por uma situação muito difícil, até por uma questão de má administração. E quando eu pedi para que montassem esse grupo de estudo, foi exatamente para que pudéssemos reduzir os gastos da casa, onde não interferisse aí, na realidade, o trabalho. A questão, você disse, Jesus, nós vamos, você vai contratar, eu acho que, no momento, nós estamos ainda estudando a questão, a questão que nós já cortamos, e, quem sabe, talvez, posteriormente, a atual situação esteja melhor, porque eu, como gestor dessa Casa, como gestor do Legislativo, a gente precisa trabalhar realmente para que possamos economizar, para que possamos realmente aí, ter um trabalho árduo, e administrar bem o dinheiro público. Pode falar, Valdir. Bom, eu sinceramente não me sinto satisfeito com a resposta, acho que o senhor não respondeu. Se os serviços dessas empresas continuarão a serem executados por outras empresas que serão contratadas, e que critério que será adotado para essa contratação? Então, vou repetir novamente, no momento, não. Não, no momento, não. Perfeito. Obrigado. Bom dia. Valdir, só um minutinho, por gentileza, o vice-presidente doutor Lárcio Sandes quer usar a palavra? Pois não. Posso complementar? É o seguinte, Valdir, nesses contratos, alguns deles, como é o caso, por exemplo, da Sino, nós necessitamos da consolidação destas leis, mas é algo que não precisa necessariamente ser implementado neste ano, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a dois anos, por conta de que, da forma que está, está funcionando. a consolidação, é algo que vai facilitar o dia a dia de todos nós, guarulhenses, mas nada impede, face a toda a crise econômica e que passa, inclusive, a cidade, que nós abortemos essa questão e deixemos para o próximo ano, por exemplo. com relação ao Webline, é uma empresa que foi contratada para fazer todo o serviço de informatização da Câmara Municipal. Nós sabemos que o mundo todo e boa parte do serviço público passa por informatização completa, para eliminar o papel e tudo mais. Então, esta empresa foi contratada com esta finalidade, da mesma forma que o item anterior que eu me referi, pode ser usado esse mesmo critério e nós postergamos essa situação um pouco mais para frente quando a gente espera que essa crise venha a ser superada. Obviamente que dentro de algum momento futuro nós vamos ter que enfrentar essas questões, principalmente a informatização completa da casa. Então, neste momento, eu acho que seria prudente o nosso presidente estar seguindo desta forma de modos que é satisfatório para todos. Muito obrigado. Bom dia. Mais alguma coisa, presidente? Ok. Então, vamos passar agora. Chama a colega Rosana Ibanez do jornal Guarulhos hoje. Por favor, Rosana, a sua pergunta. E já fica aberta também a palavra na sequência, doutor Léo Santos, para o vice-presidente, porque estamos dentro do prazo, então não temos tempo. Por favor, Rosana, sua pergunta. Bom dia a todos. Presidente, a minha questão é referente ao do décimo que a Prefeitura repassa à Câmara. Eu preciso, a pergunta em si é quanto a Câmara deveria ter recebido em 2014, quanto disso foi repassado até agora, quanto a Câmara deve receber em 2015 e quanto disso foi repassado até o momento. Ok, Rosana. Bom dia. Eu havia falado que, na realidade, os nossos assuntos seriam sobre a restauração da casa e também sobre a questão dos contratos. Mas eu posso passar para o secretário Eldon. Fiorin. Pode responder, secretário. Bom dia, ator. Está ligado? O orçamento da casa para esse ano, ele foi fixado no ano passado pela lei orçamentária em torno de 92 milhões de reais. Fora isso, houve uma diferença de dotação não repassada pela prefeitura referente a 2014 da ordem de 7 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Ocorre que nós tivemos também uma dificuldade nesse primeiro semestre pertinente a um orçamento também fundamentado numa projeção lá de meados do ano passado, totalmente distorcido da realidade vista na arrecadação da prefeitura no final do ano de 2014. Isso levou a surgir mais uma diferença de dotação para o ano de 2015 relativa à arrecadação do ano de 2014. O nosso presidente, como tínhamos dificuldade nesse primeiro semestre, inclusive com uma série de restos a pagar do ano passado, nosso presidente fez gestão junto ao executivo para conseguir algumas dessas dotações. Ou a do ano passado, aquela que estava devendo ainda, ou a nova suplementação em consequência da arrecadação de 2014. Ele conseguiu com que o prefeito nos repassasse ainda no primeiro semestre de 2015 em torno de 7 milhões de reais pertinente a essa última diferença que seria a suplementação do ano passado. obviamente a prefeitura não teria condições de ter passado uma vez só 15 milhões de reais, seriam as duas diferenças. Essa outra ela está caminhando por uma solução inclusive com algumas compensações entre as duas casas. E está caminhando satisfatoriamente, eu acredito que até o final desse mês era para concluir agora em agosto, mas até início de setembro nós teremos tudo concluído tendo acertado as diferenças entre as duas casas, tanto o executivo quanto o legislativo. Obrigado, secretário. Rosana, direito à sua réplica. Presidente, a pergunta do Odésimo é exatamente pelas medidas de economia da casa. Se a prefeitura estivesse repassando adequadamente, de repente, alguma das medidas que o senhor está tomando agora não teriam essa necessidade nesse momento. Por isso, acredito que o assunto tenha pertinência com a coletiva de hoje. A minha pergunta ao senhor é como o senhor pretende continuar as gestões junto ao executivo para repassar o restante do que falta. Pode falar, presidente. Quer continuar, doutor Helder? Na realidade, pois não, presidente, na realidade, nós temos feito estudos, Rosana, para que possamos realmente exaurir da melhor maneira possível e tentar entrar nessa economicidade sem realmente ferir os setores ou mesmo a casa, porque realmente nós precisamos trabalhar e tem que dar um andamento. Está ok? Está certo. Quero registrar a presença da chegada do vereador Paulo Sérgio. Obrigado pela presença. Vereador, bom, dando sequência à nossa coletiva de imprensa, eu quero chamar o jornalista Eurico Cruz da Folha Metropolitana para que faça a sua pergunta e em seguida após as respostas tem direito a mais uma colocação, alguma réplica. Por favor, Eurico, à vontade com a sua pergunta. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Presidente, a minha pergunta referente à readequação é a seguinte, na terça-feira, durante a sessão em questionamento do vereador Guti, o senhor tinha dito que seriam 35 cargos em uma economia de 2 milhões. O projeto, na justificativa, como você falou, trata de 25 cargos comissionados e da criação de 6 cargos efetivos. Eu quero saber quantos cargos comissionados realmente estão sendo extintos, quais são esses cargos e queria saber dentro da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o TCE aponta que do gasto da Câmara 68,5% é com funcionalismo, quanto que isso vai ser reduzido com essa medida? Ok. Então, veja só. Bom dia, Eurico. Ok. Os cargos comissionados, nós temos aqui, 33, nós temos aí 23 cargos da liderança partidária, ok, nós temos um cargo que é a liderança de governo, liderança de oposição, e nós temos aí 10 cargos e assessores parlamentares da comissão técnica. Esses cargos foram extintos. Existem alguns cargos também mais aí que entrou em vacância, tal, tomás, que está sendo extinto. Com certeza, com esses cargos que nós tiramos, a tendência, realmente, secretário, é baixar, aí nós, com certeza, já chegou a 70%, baixamos a 68%, então, a questão da Folha, acredito que, com certeza, baixará cada vez mais. Isso, secretário. Não tem o valor aproximado de quanto que seria essa queda no uso do pagamento para o funcionalismo? Use o microfone, por gentileza, secretário. Oi. Com relação às alterações promovidas pela lei aprovada terça-feira, não fizemos os cálculos, mas nós já tínhamos abaixado de 69% para em torno de 67% do limite da Folha. Eu acredito que cai mais, agora, mais um pouco ainda e bastante, provavelmente. Doutor Lars, algum posicionamento? Eu só gostaria de acrescentar nessa questão e, especificamente, ao periódico que o jornalista representa, que, muitas das vezes, acaba se colocando informações de certa forma equivocadas, Eurico. Me parece que na Folha Metropolitana de hoje traz uma informação lá que não reflete o que foi votado nessa casa. Está se falando lá de uma determinada situação de cargos, não é, presidente? Artigo 10º. Artigo 10º. E observe que o texto que foi votado nessa casa não contemplou aquele artigo que o senhor se refere. Então, muitas das vezes, a gente acaba passando alguma informação que não foi a que realmente foi contemplada nessa casa. Não sei se aferiu essa questão, mas seria bom observar e, eventualmente, dar a devida publicidade a respeito. Obrigado, Eurico. Obrigado pela participação. Dando continuidade, então, chamo agora à tribuna o nosso amigo, o nosso colega, jornalista Antônio Boaventura do portal Guarulhos Web. Mesma fórmula para todos. E uma pergunta, pois não, presidente? O vereador Paulo Sérgio vem para compor a mesa. Por favor, pedi ao vereador Paulo Sérgio que compõe a mesa junto com os demais presidente, vice e demais secretários da casa. Com a palavra, jornalista Antônio Boaventura. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara e também os que estão aqui em plenário. Como o tema hoje é referente aos sistemas de informática e também ao quadro de pessoal da Câmara Municipal, eu tenho levantado alguns dados. Existem alguns sistemas que não se conversam entre si. Justamente nessa relação de administração de pessoal. O ESIC, portal da informação, isso vou trazer um laboratório que foi pesquisado por mim sobre o mês de janeiro. Teriam 792 funcionários a casa e um valor de folha de pagamento de aproximadamente 4 milhões. E já no portal da transparência que provavelmente seja administrado por uma outra empresa diferente, ele diz que foram pagos 5 milhões, aproximadamente 5 milhões e 200. E a minha pergunta é, por que existe essa incompatibilidade de informações entre os sistemas que existem, que têm a mesma finalidade? Presidente, só um minutinho, por favor. Na realidade, bom dia, são problemas técnicos, na realidade, nós, assim, estamos tentando realmente resolver da melhor maneira possível para que não tenha mais essas discrepâncias. Mas, nós podemos observar aqui entre o colegiado são problemas técnicos. E essa diferença se restringe somente aos problemas técnicos ou o quadro de funcionários, alguma outra situação, porque isso pode implicar como em algumas outras alternativas, como o caso da Sino, da Webline, e outros sistemas que estão na, vamos supor, dizer assim, na mira do judiciário, da justiça, e qual o impacto que isso pode causar? Escritário Anderson. Qual a palavra, secretário? Bom dia a todos, bom dia, boa aventura. Acredito que não, acredito que não, porque, na verdade, o grupo de trabalho está aí justamente para acertar esses números, acertar essas deficiências, e a questão técnica do portal, ela também já está sendo analisada pelos técnicos de TI da casa, a redução nesses contratos, junto com a nova estrutura que é a redução dos cargos, provavelmente, nós vamos exaurir essa questão dos erros no portal transparência e nos demais portais, onde são expostos aí os contratos, os cargos ou os salários dos servidores da casa. Alguém na mesa mais quer falar? Vice-presidente, por favor, Antônio, pode ficar na tribuna, por gentileza. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, a Câmara tem, nesses últimos anos, como eu já falei no início, trabalhado pela transparência. Foi até matéria, há uns dois, três anos atrás, do jornal Estado de São Paulo, que a Câmara Municipal saiu na frente em relação, inclusive, com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, no que diz respeito à transparência, disponibilização dos dados, folha de pagamento dos funcionários e tais. De modo que toda essa evolução nós podemos ter discrepância, isso é natural, até porque nós temos um sistema de informática que não é o desejável da casa, é o possível. E, seguramente, todas essas informações, quando disponibilizadas, pode ter alguma divergência, mas, seguramente, também não é com maldade, isso é buscando o ideal possível. e reafirmar que a Câmara está disponível, até para prestar informações outras, esclarecer dúvidas através de certidão. Então, é esse o propósito, sempre dar mais publicidade aos atos, e eu acho que, diante dessa minha fala, a fala do presidente, justifica a questão hora posta em destaque. Obrigado, doutor Láez, obrigado, Antônio Boaventura, jornalista do portal Guarulhos Web, agora eu passo a palavra para o jornalista Rodrigo Souza, da Voz de Guarulhos, jornalista da Cidade, por favor, a sua pergunta, Rodrigo. Bom dia, a todos os presentes. Lécio, se você me permite, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma para o professor Jesus e outra para o doutor Láezio Santos, sem direito à réplica. Não podemos abrir o precedente, com todo o respeito e o nome do jornalista. Com certeza, na primeira pergunta que você fizer, o doutor Láezio Santos deverá se manifestar, como os outros demais na mesa, mas vamos seguir o combinado para ser justo com todos os colegas, por favor. Perfeitamente, Lécio. Então, eu vou tratar dos dois assuntos e uma só pergunta. Primeiro, professor Jesus, o senhor falou que foi cancelado o contrato com a Ebline por causa do serviço não ser prestado de forma adequada como foi combinado. Esse contrato, se eu não me engano, ele era em torno de sete milhões de reais por dois anos de serviço, aproximadamente duzentos mil reais por mês. Eu queria saber quanto foi pago e se a Câmara pretende tomar alguma medida para reaver o valor pago, já que o serviço não foi prestado adequadamente, como o senhor mesmo falou. O segundo é com relação aos cargos comissionados dos gabinetes dos vereadores. O doutor Láezio Santos falou que houve uma especulação com relação à necessidade ou não desses cargos serem comissionados. Eu queria só lembrar que essa especulação se partiu, ela partiu do Procurador-Geral da Justiça, doutor Márcio Fernandes Elias Rosa, que foi quem achou que não era adequado e, portanto, até chegou a condenar a casa que a casa está recorrendo. Eu queria saber, em primeiro lugar, na terça-feira vocês aprovaram uma lei meio que burlando essa indicação da Procuradoria-Geral do Estado. Vocês simplesmente mudaram as nomenclaturas dos cargos. A casa vai ter problema futuramente com a Justiça novamente, isso é fato, e como vocês vão proceder futuramente com relação a isso? Obrigado, Rodrigo. Qual a palavra, presidente? Primeiro, bom dia. Respondendo a você, eu quero dizer o seguinte, que eu não disse que, no caso, a Abilaine não prestou o serviço, ou seja, o que eu quero dizer que, na realidade, eu acho que na atual conjuntura hoje do nosso país, nós precisamos ter uma questão de economicidade. Logo, eu pedi para que um grupo de estudo estudasse realmente a questão quesito, para que pudesse observar se nós continuaríamos ou não. Achamos por bem não continuar. Dizer também que o contrato, na realidade, ele se falou no valor global. E veja só, então, nós tínhamos as mensalidades, porém, quando chegou agora, na segunda-feira, que tinha que ser para renovar o que eu fiz, não renovei o contrato. Então, na realidade, nós pagamos somente as mensalidades, mas não o valor global, como já foi dito, no caso aí, você falou, os sete milhões. Doutor Lárcio Sanzes, com a palavra. Rodrigo, o que eu posso acrescentar é o seguinte, se me permite, presidente, é, essa questão dos valores pagos, se eles foram justos ou injustos, é uma outra questão que nós precisamos analisar internamente do ponto de vista jurídico com a procuradoria da Câmara. Então, isso é uma questão que vai seguir através da rescisão contratual e, oportunamente, a Câmara vai se posicionar a respeito. Com relação aos cargos que foram votados nesta última terça-feira, eu discordo que foi uma burla, em absoluto. Todas essas questões dos cargos, da estrutura da Câmara Municipal, e não só dos gabinetes dos vereadores, passou por, se eu não estou enganado, três discussões pessoais com o procurador-geral do Estado. Foi reunião realizada no gabinete do procurador-geral, não foi casuísmo desta Casa votar esse projeto como ora se fala. Simplesmente, quando a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pelo procurador do Estado, ele propôs no entender dele de que alguns cargos que estavam na condição de comissionados, eles, na verdade, têm que ser inerente a pessoas de cargo de carreira. E neste projeto que nós votamos, se o senhor observar o texto que foi aprovado, não o originário, foi aprovado um outro texto, se o senhor observar alguns cargos que são de carreira, neste novo projeto foi corrigida essa situação. De modos que eu verifico e vejo desta forma que não foi nenhuma burla. Agora, dar a certeza de que não vamos ter nenhum outro questionamento, isso seria impensável da minha parte, até porque nós estamos falando de direitos e obrigações, não deixa de ser direito, e o direito é interpretativo, não é uma ciência exata. Então, eu nunca posso lhe falar que este assunto vai ou não ser debatido no judiciário. Agora, se vai prosperar ou não, uma decisão favorável contra é outra questão. algum complemento, presidente? Por favor. Só para também deixar claro, lógico, que nós tentamos exaurir da melhor maneira possível para que possamos caminhar pelo correto. Como já disse o vice-presidente, não é uma verdade absoluta, mas realmente nós tivemos aí várias reuniões, estudando, com o procurador-geral também da justiça para que podamos chegar aí no consenso. O secretário Anderson quer fazer alguma consideração? Rogério, bom dia. Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Rodrigo, bom dia. O webline, ele é um sistema avançadíssimo. Hoje nós estamos, na verdade, não aditando o contrato, nós não estamos renovando o contrato por uma questão de economia, pelo princípio da economicidade. Então, o sistema, ele, como disse o doutor Laércio, futuramente, seria muito viável para a casa. e a casa, ela não perde totalmente com isso, porque nós temos todo o banco de dados que a webline criou. Todo o trabalho que foi feito não está perdido. Nós apenas, de um termo aqui, subjetivo, nós apenas suspendemos essa questão. Futuramente, o ano que vem, de repente, com o aval do presidente, claro, e o seu grupo, nós poderemos retomar ou não isso. Então, não ficou totalmente perdido. esse sistema é um sistema avançado, é um sistema bom, porém, é um sistema ainda muito avançado para nós. Então, pelo princípio da economicidade, nós optamos por não aditar esse contrato. Na questão dos cargos e da estrutura, o senhor Rodrigo colocou uma medida um tanto, não sei, mas já taxativa, que nós vamos ter problema com o Ministério Público. não acredito. E também o doutor Márcio Fernando, ele não teve influência, até porque o Legislativo, ele tem legitimidade para criar as suas leis desde que ele esteja dentro da lei. Então, o MP, ele intervém quando, na verdade, você sai da lei. E nós queremos criar essa estrutura, nós estamos buscando se adequar à lei. Então, se nós estamos adequados à lei, o Legislativo tem a sua legitimidade de votar essa lei, botar ela em vigor, e eu acredito muito nesse projeto. Obrigado, secretário. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Está certo? Agora, dando sequência. Tem direito à réplica, não é? Já teve, não é? Não podemos burlar o regulamento. Eu fiz só uma pergunta. Não, acho que já, por favor, posteriormente, todas as, acredito que os demais colegas jornalistas possam ter outras dúvidas, encaminharemos posteriormente, está certo? e nos comprometemos, a diretora de comunicação se compromete a responder todas as dúvidas, não só sua, como dos demais colegas, porque quero pedir agora a palavra, por favor, à presença do jornalista Martinho Rizzo. Por favor, Martinho, do programa TV Cidade, para fazer a sua pergunta, à mesa diretora, lembrando a vocês, aí de casa, que estamos transmitindo ao vivo, aqui é a coletiva de imprensa concedida pelo presidente da casa, professor Jesus, também seu vice-presidente, doutor Lárcio Sandes, onde estamos tratando de assuntos relativos a economias feitas aqui no legislativo, e também ao PL, votado na última terça-feira, que reestrutura toda a parte administrativa da casa. Com a palavra, Martinho Rizzo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Lessa. Meus cumprimentos ao presidente da casa, professor Jesus, em nome de quem, cumprimento os demais vereadores, secretários e funcionários da casa, e minha saudação aos colegas de imprensa. Não é segredo para ninguém que a prefeitura de Guarulhos experimenta aí uma gravíssima crise de endividamento brutal. E, por consequência, também uma crise de pagamentos. Neste quadro, também os atrasos dos duodécimos. Portanto, muito bem-vinda, é claro, nessas medidas anunciadas de economia, porque o princípio da economia, além de estar previsto na Lei 8666, e também ser um princípio constitucional, ele sempre deve nortear a vida pública e também a vida privada, claro. A minha pergunta é muito simples, é saber que essas medidas que são bem-vindas, de revisão, extinção de contratos, enxugamento de RH, se elas se refletem apenas nessa sazonalidade, ou, dora avante, será uma prática contínua de comportamento público, republicano, e por que não foi adotada antes? Bom dia, Martinho. Prazer em recebê-lo aqui nessa casa. Dizer o seguinte, que na realidade, acho que cada gestor tem a sua maneira de trabalhar. Eu vejo que hoje, lógico, como vereador dessa casa, a população, as pessoas me colocaram aqui, hoje também como presidente, os vereadores realmente acreditaram em mim, o que eu pude fazer realmente é prestar um serviço onde tenha realmente uma lisura onde eu possa realmente saber administrar o dinheiro público. Eu acho que esse é o grande legado de um gestor. E eu, como gestor da cidade de Guarulhos, dessa casa de leis, com certeza, eu quero administrar, quero mostrar para a população realmente como está sendo conduzido realmente esse dinheiro. Dizer também, lógico, talvez você até possa pensar, mas aí, houve economia e o que fará com esse dinheiro. Logicamente, se houve essa economia, sobrou, nós devolvemos à prefeitura, até porque a Câmara Legislativa não tem a prerrogativa de administrar, ela tem a prerrogativa, na realidade, aqui, quem administra, quem, no caso, executa, é o executivo, a prefeitura. nós temos somente a prerrogativa de administrar bem, no caso aqui, as finanças. É o que eu estou tentando fazer, Martinho. Então, é basicamente isso. Então, perfeito. Mas, após terminar da sua gestão como presidente da casa, outros virão. A minha pergunta era exatamente saber se esse comportamento, ele perdurará, que instrumentais a Câmara está adotando para que ele seja duradouro, permanente. Então, é o que eu disse para você, cada um tem a sua maneira de governar. Eu acredito que isso é muito bom, seria muito bom, para trazer uma lisura para a cidade, para o município de Guarulhos, nós prestarmos conta para a população, porque a população quem nos colocou aqui. Então, eu acho isso de suma importância. Agora, eu não posso responder porque eu não sei se o próximo presidente será eu ou será outra pessoa, outro vereador. Então, cada um com a sua legitimidade, sua maneira de trabalhar. Mas, se eu continuar, com certeza, continuaremos aí prestando conta para a população e a todo o município. Está certo. Obrigado, Martinho. Bom, pelo que eu estou observando, acho que todos os jornalistas presentes já fizeram seus questionamentos. se o presidente não se opor, acho que as considerações finais, primeiro do vice-presidente e posteriormente do presidente. Tá bom? Vou passar a palavra para o vice-presidente para as considerações finais, posteriormente para o senhor presidente. E aí, no final, a gente faz o encerramento. Com a palavra, então, por favor, o vice-presidente da casa, doutor Laércio Salles. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a oportunidade de falar em linhas gerais algumas ações desta casa e destacar que nós temos um ponto que é relevante para o futuro e é a nova sede da Câmara Municipal. Muito se especula, muito se fala com relação àquele prédio da, então, Tapetes Lourdes, que foi adquirida pelo município e não pela Câmara Municipal, porque a legislação não permite que a Câmara adquira esse tipo de imóvel. E aquele imóvel foi um acerto, penso eu, muito oportuno do então presidente da Câmara, vereador Eduardo Soltur, porque na oportunidade, eu que milito no judiciário, como advogado, sabia que aquele imóvel lá, ele tinha um valor estimado de 22, 25 milhões, a Câmara conseguiu, junto com a Prefeitura, adquiri-lo por 14 milhões. Então, aquilo lá foi muito saudável para a cidade, dentro de em breve teremos oportunidade de sair de um custo muito alto e que a Câmara paga de aluguel deste prédio aqui, temos mais outros prédios no entorno. Então, isso vai ser muito saudável para a cidade, muito se questionar, gastou isso para adquirir aquele prédio, mas eu acredito que em um período não muito distante, nós teremos mais uma outra economia que será com o aluguel da casa. E isso é um exemplo para a cidade que tanto gasta com aluguel para repensar a cidade nesse sentido. Então, esse é o propósito deste vereador enquanto primeiro vice, colaborar com o presidente, colaborar com a cidade e trabalhar de forma extremamente transparente. É o nosso propósito. Obrigado a todos. Se me permite uma parte, presidente, chegou mais um colega jornalista, o Robson, ele vai usar a palavra? Você vai fazer uma pergunta, Robson, para a mesa? Não dá para a gente estar transmitindo ao vivo? Por favor, utilize a tribuna. Como nós estamos com a transmissão ao vivo, se você falasse fora do microfone, nossos telespectadores em casa não poderão ouvir. Certo, presidente? Então, caso não chegue mais nenhum colega, fique à vontade, se não tiver nenhuma pergunta, é só para a gente entender o que você estava ouvindo, para as pessoas que também estão nos assistindo saibam do seu pensamento. Qual a palavra, por favor? Bom dia a todos. Bom dia a imprensa, os amigos, jornalistas. Bom dia, Rodir. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Presidente, a minha pergunta, ela é uma pergunta fácil e simples de responder. Esse valor que vai ser arrecadado, ele já tem um local que vai ser dirigido, o que vai ser feito com esse valor, exatamente, desse valor que vai ser arrecadado dessas pessoas que vão estar aí dispersas, vão estar até mesmo sem emprego, como que vai ser a distribuição dessa renda, desse valor que o senhor pretende arrecadar no decorrer do teu mandato? Como eu já havia dito, bom dia, Robson, prazer tê-lo conosco aqui, dizer o seguinte, que o valor que, na realidade, nós temos é economia, a Câmara, ela não tem a prerrogativa de executar o que nós fazemos. Nós devolvemos ao Executivo, à Prefeitura, e, na realidade, era quem administra, era quem tem esse poder para fazer a execução. Sr. Presidente, nós sabemos que a cidade, ela está numa situação bem precária, em situação de saúde e segurança pública, e sabemos também que a Prefeitura de Guarulhos tem um dévite com o SAI, ou com a Sabesp de São Paulo. Será que esse valor, ele não vai ser uma hora forjado de alguma forma para poder estar tapando as lacunas que já está vindo de anteriormente? Uma parte, presidente. Eu pediria que nós ficássemos no tema legislativo, não é, presidente? Desculpa, a não ser que o senhor queira falar alguma coisa, porque aqui nós estamos priorizando, você chegou agora, Robson, talvez não tenha ouvido, priorizando os assuntos do PL, o projeto de lei que foi votado na última terça-feira, em relação às medidas de economia da Casa. Se quiser fazer mais um complemento dentro desse tema, por favor, mas, posteriormente, o presidente não se furtará em responder essa resposta depois que nós saímos da transmissão ao vivo. Pode ser? Muito obrigado, presidente, a minha pergunta era só essa mesmo. Então, obrigado. Mais algum comentário, doutor Lárcio Santos, para encerrar? Porque daqui do senhor passaremos ao presidente. Mais algum complemento? Eu só gostaria de complementar que as questões não são fáceis da forma que se imagina na estrutura pública, na gestão de recursos. Não é porque um recurso foi economizado com a certa rúbrica que ele, por si só, pode ser destinado para pagar um precatório ou qualquer outra coisa dessa natureza. A coisa não é fácil dessa forma, não. Isso daí envolve se a Câmara, tendo um superávit e sobra de recursos, esse recurso, por lei, tem que voltar para o tesouro, para o tesouro do município. O município dá o destino que merece. Não cabe à Câmara intervir nesse sentido. Está certo. Então, obrigado pela participação na coletiva, vice-presidente, doutor Lárcio Santos. Agora, com as suas considerações finais, o presidente do Poder Legislativo de Guarulhos, vereador, professor Jesus, com a palavra, presidente. Neste momento, eu quero realmente agradecer a todo o colegiado, agradecer aos vereadores dessa casa, que realmente têm trabalhado com afinco e nós conseguimos nesta semana aprovar esse projeto de lei para que realmente viesse a readequar a estrutura da Câmara. Quero agradecer a todos os secretários, agradecer os diretores, agradecer toda a assessoria, toda a imprensa, agradecer ao meu vice e dizer que, na realidade, nós estamos trabalhando aqui com seriedade com lisura. Eu sei que hoje, infelizmente, o país não passa para uma situação muito boa, uma situação muito delicada. Eu acredito que seja uma questão de má administração. Logo, como somos pessoas inteligentes, nós já estamos aqui colocando um velho ditado a nossa barba de molho. Ou seja, estamos aí tentando administrar da melhor maneira possível para que possamos não ter crise também no legislativo. Então, como eu disse a vocês, como gestor desta casa, como vereador, como a população, confiou em mim eu estar aqui, eu tenho por obrigação em informar a toda a população exatamente o que nós gastamos, o que nós deixamos de gastar, toda a economia. E eu vejo que hoje, na atual situação, na atual conjuntura, esta casa realmente tem pensado, todos os vereadores, de uma forma unânime, eles realmente acharam, Jesus, está certo, nós temos que realmente baixar, nós temos que realmente economizar, porque o país passa por uma situação muito delicada. então, só para prisar novamente, dizer que a economia em gastos de extinção e alteração de cargos, no ano de 2015, nós teremos aí uma baixa de 2 milhões e 520, no ano de 2016, na faixa de, a cerca de 5 milhões e 700, dando um total aí de 8 milhão e 205 de economia, só na questão de cargos e alterações e extinção. na questões contratuais, eu já disse a vocês que nós, aqui em questão de jobline, sim, labfix, class service, exteno, que na realidade nós não renovamos o contrato, no ano de 2015, nós vamos ter uma economia de 3 milhões e 800, no ano de 2016, uma economia de 9 milhões e 402, dando um total entre a questão de cargos e contratos de 13 milhões e 200 de economia para o município de Guarulhos. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram desse estudo, a todas as pessoas que realmente entraram com afinco, que realmente nos ajudaram e dizer que eu não trabalho só, nós trabalhamos com tudo, com o colegiado, mas sempre dizendo o seguinte, como diz Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena, mas que Deus possa abençoar o nosso município, que Deus possa abençoar o nosso Brasil e com certeza a Câmara Legislativa de Guarulhos está fazendo um excelente trabalho e nós estamos aqui para que possamos defender a nossa população. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os presentes. Mais uma vez, agradecendo a presença dos colegas jornalistas, agradecendo a presença dos secretários da Casa, diretor, nominando pela ordem ali o secretário de Assuntos Jurídicos, doutor César Sansuniuk, posteriormente secretário-chefe de Gabinete, Anderson Rodrigues de Mello, aqui ao lado o presidente, vice-presidente, e ao lado o secretário de Administração e Finanças, doutor Eldon Luiz Fiorin, e o diretor de Compras, Licitações e Contratos, o senhor Iária Salen. Então, quero agradecer a todos pela presença, lembrando que o senhor e a senhora aí de casa podem continuar com a programação da TV Câmara, logo após essa transmissão ao vivo, nós teremos o Jornal da Câmara e, em seguida, toda a nossa programação, lembrando que hoje, quinta-feira, às 14 horas, a sessão ao vivo aqui direto do Plenário da Casa, onde teremos mais uma sessão ordinária. Obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e pela audiência. TV Guarulhos, o canal da cidadania. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL